Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 27 de maio de 2016, mas migrando já para o dia 28. Já cinco minutinhos do dia 28, esse vídeo vai para o dia 28 no ar. Eu vou tratar agora de um assunto que é corrupção. Tá, parece que não é muita coisa, parece que não é diferente daquilo que eu estou falando já há bastante tempo, porque eu falo bastante disso, cara. Mas eu vou tratar do assunto de uma forma diferente do que eu vinha tratando. Vou tratar quase que com tom sexual. E aí vocês vão entender. Corrupção passiva e ativa. Dá um entender de que realmente a coisa é sexual, na primeira impressão. Mas não é a que vai ficar. Porque apesar de parecer uma coisa... Uma vez eu fui até uma rádio evangélica e falei isso, o pessoal... Meu Deus do céu, Antônio, tu tá falando de coisa sexual numa rádio evangélica, isso, aquilo... Não. Gente, não é assim. A corrupção ativa é feita por aquela pessoa que promove a corrupção. Tá? Então, alguém promove a corrupção. Alguém compra o voto, por exemplo. Tá? E uma pessoa vende o voto. A pessoa que vende o voto, que cede o seu voto, esta pessoa também é corrupta. É uma corrupta passiva. Ela aceitou a corrupção. E a pessoa que faz, ou a entidade que faz a ação, promove a corrupção de alguma maneira. Essa entidade ou pessoa, ela é ativa. É uma corrupta ativa. É interessante observar isso para que vocês percebam que existem dois padrões de corrupção. Mas que também é a corrupção. E muitas vezes, na sua vida, na tua conduta do teu dia a dia, quando tu permite que alguma coisa aconteça, tu também está sendo corrupto. Não é só a corrupção aquela pessoa que faz alguma coisa. Aquela pessoa que se omite de fazer alguma coisa também é corrupta. Ah, eu vou cruzar os meus braços e eu não vou fazer nada, porque isso não é problema meu. Tu é uma pessoa corrupta passiva. Porque tu permite que a corrupção aconteça ao longo da tua vida. E isso é gravíssimo. É tão grave quanto tu vê a corrupção e participar dela. No momento que tu permite que essa corrupção aconteça, tu está fazendo com que ela permaneça acontecendo. Então, os omissos são corruptos. Simples assim. Eu sei que muitos vão dizer assim, Ah, Antônio, eu não me meto em política, não faço nada, então quer dizer que eu também sou corrupto. Desculpa, mas é verdade. A corrupção, ela acontece porque alguém permite que ela aconteça. É assim, é esse o princípio. Não importa se tu faz ou não faz alguma coisa, na verdade, tu sempre participa de alguma maneira da política nacional, local, regional. Tu é parte do sistema, mesmo que tu diga que tu não quer ser. E a omissão, em qualquer situação, ela permite... Na política não existe omissão, alguém ocupa o teu lugar. Se tu não faz a tua parte, alguém faz essa parte por ti. E se essa parte não é honesta, tu está omisso à corrupção, tu está endossando a corrupção. Essa é uma questão. Essa é uma questão prática da política. É assim que a política funciona. Independente se tu gostar ou se tu acreditar ou não, não faz diferença nenhuma. A tua omissão dentro da política te torna um corrupto passivo. Parece estranho, mas é verdade. E a inversão de valores, a inversão de sentimentos e valores, a inversão de discursos, a semântica, o sofisma, tudo isso, tu identificando essa situação e tu te omitindo diante disso tudo, ou corroborando para que esse tipo de situação propague, no que tu divulga, por exemplo, algo que tu sabe que é falso, que tu tem noção de que aquilo é falso, quando tu é hipócrita em alguma coisa, tudo isso é corrupção, que pode ser ativa ou passiva. se tu sabe que aquilo é hipocrisia, falsidade, alguma coisa de errado, e tu faz aquilo mesmo assim, tu é corrupto ativo. Se tu faz por descuido, sem saber, ou tu simplesmente permite que aquilo aconteça, e tu não tem nenhuma conduta a respeito disso, tu pode ser um corrupto passivo. e isso acontece, inclusive, nas redes sociais. O que acontece, por exemplo, quando tu faz alguma propagação de alguma coisa que incita, por exemplo, a violência? Ah, mas o outro está propagando a violência, então eu vou reagir propagando algo também contra ele, fazendo também violência contra ele. Tu está entrando no jogo da pessoa. Tu está fazendo com que, exatamente o que ela quer que tu faça. Hoje, hoje, eu vi muita gente com preconceito, lutando contra o preconceito. Gente preconceituosa, lutando contra o preconceito. E como é que elas lutavam contra o preconceito, essas pessoas? Com preconceito, com discriminação, de formas agressivas. Então, tu busca, tu busca igualdade, ou tu busca se sobressair diante de alguém, se sobrepujar diante de alguém, impor a tua linha de pensamento sobre alguém. Porque, se tu quer democracia, tu não deseja que as pessoas sejam simplesmente diferentes de ti. Tu quer que elas sejam iguais a ti. Ou melhor, se tu não quer democracia, se tu quer democracia, tu quer que todo mundo seja diferente. Naturalmente diferente, porque as pessoas não são iguais, elas não são robôs. se todo mundo fosse igual, se todo mundo pensasse do mesmo modo, não haveria democracia. Então, o que que acontece? Tu tem que ter a linha de raciocínio naturalmente, naturalmente diferente, porque tu tem uma vida tua, uma personalidade individual tua, que o coletivo dos indivíduos cria uma sociedade alternativa, uma sociedade onde tu pode pensar diferente a cada momento. onde tu não precisa ser igual a ninguém, nem pensar igual a ninguém. Tu pode ter a tua própria religião, a tua própria sexualidade, a tua própria identidade, em todos os sentidos. Mas, o que eu vi hoje, eu vi preconceito em cima de preconceito. Eu vi pessoas que não tinham nada a ver com uma determinada situação, serem agredidas, e discriminadas. por conta de pseudas ideologias. E isso é sofismo. E isso é hipocrisia. Pessoas que se diziam, por exemplo, contra o preconceito, e que estavam atacando de forma preconceituosa, discriminatória, vexatória, humilhante. Pessoas que pediam, que estavam falando em nome de paz e amor, e ao mesmo tempo, estavam fazendo isso com sangue nos olhos, gritando, esbravejando, cuspindo em alguns casos. E vocês sabem do que eu estou falando. E isso não é sinal de democracia, e muito menos de respeito. Muito menos, de que realmente tu quer um mundo igualitário, um mundo para todos. Onde o preconceito está nesse processo? Está no processo da corrupção. A corrupção da ideologia, da proposta, da filosofia. Se você quer um mundo para todos, você não pode querer um mundo só da tua cor, só do teu jeito. Você quer um mundo para todos, não para todos que pensam como você. Então essa hipocrisia toda, dessa discriminação toda, não vai te transformar em um ser humano melhor. Nem as pessoas que te cercam, nem o mundo que te cerca. Isso aí é hipocrisia, não tem outro nome. É discriminação, não tem outro nome. E não é democracia. Nunca foi, nem nunca vai ser. Então essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, elas não querem realmente um país melhor, um mundo melhor. Elas são hipócritas, são mentirosas. E a gente não pode confiar nelas, né? Seja lá quem for, qual sexo for, qual idade tiver, não importa. Se as pessoas agem dessa maneira, elas não são o que dizem ser. Então, obrigado pela atenção dispensada, eu acho que o recado ficou dado. Não seja corrupto, nem passivo, nem ativo. E sexualidades à parte, ou religiosidades à parte, não seja hipócrita. Muito obrigado. Obrigado.